Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, boa noite aí mano É isso aí, fazendo o primeiro vídeo aí na academia aí É, voltei aí a treinar o Jiu-Jitsu Voltei pro Jiu-Jitsu aí, faixa azul A equipe aí, nova geração Monstro, hein A academia é pertinho de casa, mano Vamos chegar lá que já tá tarde, eu tô atrasado pro treino Não quero deixar esse vídeo muito longo não Não, eu vou deixar rolando a nossa parte, mano Nas partezinha dos treinar pra cês tá vendo lá Então vamos acompanhando a evolução aí, mano Tô meio gordinho Desliga Tô tanto não, né? O que que cês acham? Tô um pouco, hein Mas logo nós vamos ver essa evolução aí, mano Nós vamos ver essa evolução aí Esses treinos Fazer uns card aí de manhã também Tá ligado, né moleque? Vamos, vamos se inscrever no canal Deixa o like aí Vamos passar pra cá Apertinho de casa, mano Já tá tarde pra caramba já Tá ligado? É Na verdade hoje nem tem treino Na verdade, sexta-feira eu não tenho, mano É dia de quinta-feira Até quinta, quer dizer Segunda, quinta Aí, pô, aí cê fica sexta, sábado e domingo sem treinar Só comendo, mano Na segunda cê fica pesadão pra treinar Mas nós estamos agitando os treinos de sexta, mano Já a galera aí, quem mora aqui na região do centro aqui, ó Só procurar aí a academia Léo Macaco Puta, ó, vai Léo Macaco, nova geração Chega aqui nos treinos Vamos atravessar Já tô pelado aí, ó Tá aqui, né Não é isso, galera Já deixa o like aí E comenta aí, mano Fazer uns videozinhos assim Vamos dar pra gravar, né Aí vai Tá ligado? Ó, os caras já tá em cima gritando Salve É nóis Ó, os caras 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 Tamo chegando Tem uma galera, hein, mano Tem uma galera Caramba, eu pensei, mano Ó, aí, ó Nossa, será que é pra vocês? Se liga Ó, os caras Tô chegando Ó, os caras Vou pegar a palma Ó Ó Qual foi, Tênis? Não Vem, vem Dá tempo ainda Vem Pelo menos um Batu sempre tem gás Bora 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 Tem mais um bola não? Mais dois alunos só Bora Bora galera, bora ali Bora Vai ficar com a bola Tem que conseguir Eu parava minha turista de frente aqui E ela cortava Eu não trabalhei naqueles dois barbeiros Um lado do outro Trabalhando o segundo assim, não é isso? É o primeiro Olha, ele quer fazer um videozinho Pra colocar no canal dele Eu que tô botando no canal dele Eu que estou botando no canal Eu que estou botando no canal Música E aí galera, acabamos de terminar aqui o treino aqui ó, o Mestron aqui, o Leon, o Berk aí que você já conhece aí, o Berk aí, o Berk aí, só chegar aí, filho da academia, academia monstra galera. Ei meu, que dia, eu tava falando pra ele quando nós cheguei, quando nós vim, nós atravessamos aqui né, a academia de Jiu Jitsu aqui, é, eu que vim, eu falei, carai viado, academia, nós andando, eu fui na academia de Jiu Jitsu lá de casa viado, é nada, aí eu nem encanei, tá ligado, daqui a pouco nós ouvimos esse viado, pô, cadê o Berk? Ele foi pra academia, eu falei, filha da puta, ele me esperou, foi, foi, eu falei, carai, falei, suave, mano. Falei, não, eu tô sem malhar, eu vou treinar, vamos ver se eu, vou pra lá. Aí eu cheguei aí falando com ele. Ainda bem, do lado de casa né, do lado de casa. Lógico, lógico. Lógico. É, casa mesmo ou apartamento? É apartamento mesmo, se nós fosse uma casa mesmo, que é assim? Aonde? É que pede? Aqui perto? Essa primeira rua aqui, em cima da lanchonete. Será que é pra onde a gente foi ver? Que é três quartos, pá. Em cima da lanchonete. Você experimenta essa lanchonete aqui? Boa, agora você não tem, boa, Léo. É rua da Peixaria? Da lanchonete. Da lanchonete, não sei lá. É da esquina? Da lanchonete, da esquina? É. Não, da lanchonete lá, da esquina. Ah, da lanchonete, da, de vez em Zambulga ali? Isso. Mas mora naquela rua, pô. Mas mora ali, pô. Então, em cima da lanchonete. Ah, em cima dela? Ah, em cima da lanchonete. Nunca olhei pra ali, não. Nunca olhei. É top a casa, é... Vamos lá. Bora. Vamos aí. É isso aí, galera. Batei no papo aqui, desenrolando várias coisas, mano. Tem que chorar o valor. Finalizar o vídeo aí, só em se inscreve aí. Léozinho, Léozinho. Deixa o like aí, mano. Se inscreve aí pra gente aí, fortalecer o seu canal, né? Tá postando um vídeo aí, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.